Olá, obrigado por acessar o nosso canal Emporio Viver Mais. Inscreva-se para ter acesso a novos vídeos. Estrias Nunca Mais. Esse chave a resolver isso rapidinho. Um terror entre as mulheres, as estrias são cicatrizes que se formam a partir da destruição de fibras elásticas e colágenas na pele. Elas são identificadas em determinadas áreas do corpo e podem aparecer de maneiras diferentes, provocando coceira, vermelhidão e até ardência. Para tratá-las, existem muitos procedimentos clínicos, estéticos e também naturais. Alguns ingredientes que são extraídos da natureza podem ajudar a diminuir os sintomas causados pelas estrias, assim como as marcas na pele. Para tanto, é imprescindível que você recorra a um médico para que ele possa certificar a realização do tratamento alternativo. Mesmo se tratando de ingredientes naturais, o organismo dos pacientes pode reagir de inúmeras formas. Causas das estrias As estrias aparecem na pele quando há o estiramento do tecido. Na maioria dos casos, elas estão relacionadas ao ganho e perda de peso. Dessa forma, elas são identificadas com mais facilidade na região abdominal, nas pernas, e úteis e seios. O uso prolongado de tratamentos com corticoides também pode desencadear estrias no corpo. Além do mais, fatores genéticos também estão associados ao aparecimento delas. Outros motivos apontados como causadores das estrias vêm do uso de esteroides anabolizantes e da prática excessiva de exercícios físicos com o objetivo de hipertrofia. É importante destacar que existem muitos tratamentos que prometem acabar com as estrias. Entre os principais, estão, a utilização de cremes, aplicação de ácidos, peeling e laser. Porém, o sucesso deles dependerá da fase em que a estria se encontra. Chá para acabar com as estrias Depois de conhecer um pouco mais sobre as temidas estrias, chegou a hora de conhecer um chá que pode ajudar no tratamento delas. Anote os ingredientes Ingredientes 1 litro de água filtrada 50 g de cavalinha 50 g de centela asiática 50 g de hibisco 50 g de solatina Modo de preparo Para facilitar o preparo do chá, você pode misturar todas as ervas em uma vasilha e misturá-las bem. Isso também acaba facilitando até para guardar, pois todas elas ficarão reservadas em um mesmo recipiente. Para preparar o chá, você vai precisar de uma panela com tampa. Leve ao fogo com a água para que esta ferva. Assim que atingir o ponto de ebulição, acrescente 15 g da mistura de ervas e deixe ferver por mais 2 minutos. Passado esse tempo, desligue o fogo e deixe a mistura descansar por 20 minutos. Para tanto, preserve a panela tampada. Isso vai ajudar no processo de infusão das ervas. Pegue uma peneira e cone. A indicação é que a ingestão diária desse chá seja de até 5 xícaras diárias. Lembrando que você pode montar uma tabela com horários para facilitar a ingestão, já que após 12 horas o chá pode perder as suas propriedades. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e até a próxima!